Senor Abravanel, nome artístico, Sílvio Santos, nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, em 1930. Era filho de imigrantes judeus, nascidos no Império Turco-Otomano. Tinha cinco irmãos. Aos 16 anos, começou a trabalhar como camelô, no centro do Rio. Pego por um fiscal da prefeitura, que enxergou talento no vendedor, a Abravanel foi levado pela primeira vez para fazer teste numa rádio. Começava aí a carreira do comunicador. Serviu o exército como paraquedista. Depois que deu baixa, instalou um sistema de som na barca que ligava o Rio a Niterói. Se mudou para São Paulo, onde ganhou do amigo Manuel da Nóbrega um negócio que não estava muito bem, o Baú da Felicidade, empresa que seria o carro-chefe de seu grupo empresarial por décadas. Chegou à televisão em 1961, apresentando o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. Em 1975, fundiu de vez as carreiras de apresentador e de empresário. O então presidente Geisel assinou a outorga de um canal de TV no Rio de Janeiro, a TVS, em Brião, para a fundação, em 1981, do SBT. Silvio Santos também foi sócio, durante os anos 80, da TV Record. Em 1989, tentou concorrer à presidência da República na primeira eleição direta após a ditadura. Em 2001, viveu um ano conturbado e de extrema exposição pública. Foi homenageado pela Escola de Samba Tradição, no Carnaval Carioca. Em agosto, viveu o sequestro da filha, Patrícia, e na sequência, o dele próprio, que só terminou com a presença do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em 2010, enfrentou um rombo bilionário nas contas do Banco Pan-Americano, que acabou tendo controle vendido para o BTG. Comunicador de talento e carisma inquestionáveis, Silvio Santos também se envolveu em polêmicas ao longo da carreira, desde o lobby junto aos generais da ditadura, para conseguir as concessões dos canais de TV, até declarações discriminatórias nos últimos anos em seu programa de auditório. Silvio Santos deixa a mulher Iris, duas filhas do primeiro casamento, quatro filhas do segundo casamento, além de netos e bisnetos. A atriz Larissa Manoela, que ganhou visibilidade nas novelas do SBT, lamentou a morte do comunicador. Se sou hoje quem sou, foi porque lá atrás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor. Outra atriz que fez carreira no SBT foi Nanny People. A cantora e comediante fez uma homenagem ao apresentador. Obrigada, mestre, por transformar vidas, sonhos e realidades, principalmente a minha. E o cantor Zeca Pagodinho também homenageou Silvio Santos nas redes sociais. Um dos mais importantes nomes da história da TV brasileira. Um profissional que desde os anos 60 levava alegria para todo o Brasil. Descanse em paz, Silvio Santos. Minhas colegas de trabalho que tanto me ajudam, vocês que me ouvem através da Rádio Nacional, minhas colegas de trabalho, bom dia, rapaziada, bom dia. Motoristas da estrada, bom dia, bom dia. Motoristas que estão na cidade, não se distraiam com a minha conversa fiada. Bom dia. Todo mundo respondeu? Verdade? Todo mundo respondeu? Então, façamos uma pequena pausa para respeitosamente agradecer a Deus, ter Ele permitido o nosso café desta manhã. E por conseguinte, mais um dia de vida. Seja mais este dia, todo de amor e alegria. Seja mais este dia, todo de amor, de amor, de amor e alegria.